Então temos aqui um Palio 98 Esse Paliozinho aqui, o defeito dele é o seguinte A cliente relatou que o carro está fervendo Está passando ali dos 90 graus Então os primeiros testes que a gente faz Para verificar esse defeito é o seguinte Como esse carro desse ano, ele é 98 Ele tem interruptor térmico Que é o famoso cebolãozinho da temperatura Que se localiza no radiador Deixa eu mostrar aqui lá embaixo Essa pecinha aqui A gente solta esses dois fios aqui Que vão plugar neles, não tem lado Independente do lado que tiver Você tira ele fora Tirando fora, você tem que fazer um jumper O que é um jumper? Você tem que fazer uma ponte entre esse e esse Ou emendar eles aqui Pode tirar a capinha, encostar um no outro O que tem que acontecer? Ele tem que ligar a ventoinha Se não ligar a ventoinha Ou ele tem, ou estourou o fusível Ou queimou o relé Algum defeito no relé Ou a própria ventoinha Que não esteja funcionando Nesse caso aqui A gente pode testar da seguinte forma Então aqui eu puxei os dois fiozinhos lá Que estão lá no interruptor térmico lá Cebolão da temperatura Batatinha da temperatura Sei lá Aqui é uma ferramenta que eu tenho Ultra moderna Que é um corta fusível Com um fusívelzinho aqui de 30 ampere Com os terminalzinhos macho aqui Que eu posso fazer essa ponte Isso pode ser um arame Mas isso aqui tem a utilidade De que? Se o motorzinho ali tiver em curto Ele vai estourar esse fusível aqui Não vai derreter, não vai pegar fogo Não vai acontecer nada Então o que é o teste? Você faz a ponte aqui O que aconteceu? Não ligou Não ligou a ventoinha Então a gente parte para o próximo passo O que pode ser? Fusível Relé Ou a própria ventoinha Nesse caso aqui A gente não pode condenar o interruptor térmico Então primeiro a gente teria que ver O que é esses outros defeitos O que que o motorzinho aqui Tirei ele E já dá para ver que ele está queimado lá dentro Olha como está o plugue ali Qual é o próximo teste agora? Do um lado e do outro Plugue um terminalzinho E liga aqui na bateria Liga na bateria aqui Positivo e negativo Ela teria que funcionar Para um lado ou para o outro Mas não é o caso Que também não resolveu O multímetro aqui Ele já está ligado Nosso mini pin aqui Beleza Ali está a tensão da bateria Ó Deixa a garrinha negativa presa ali E tira o positivo Ó O fio vermelho Ó O fio vermelho Deu a tensão Então está chegando 12 volts ali Ó Aqui No queimado não tem nada Agora vamos testar O fio Aqui da Que vai lá na batatinha Ali tem que ter o que? Negativo Ó Muda a garrinha preta Do multímetro Bota no positivo E a garrinha vermelha A gente acha lá Os fios do Interruptor térmico ali Ó Já deu os 12 volts ali Ó 12.5 É a tensão da bateria Só num Um dos plugs O que que a gente testa agora? Pra ver se está chegando O negativo nesse aqui Porque tem que ter negativo Nesse fio queimado aqui O próximo teste é o seguinte Você faz a ponte aqui Faz a ponte ali Ó Fez a ponte O plugzinho do motor Está fora O que que tu tem que ver agora? Ó A garrinha Preta do multímetro Ali E o A ponteirinha vermelha aqui Aqui não vai dar nada No vermelho Não vai dar nada No vermelho Porque é o mesmo fio Ó Mas tem que dar os 12 volts Aqui ó Confirmamos a nossa teoria Aqui tem Está chegando negativo Então É bem provável Que esse motor Esteja queimado Então a gente vai Substituir ele E trocar também Esse chicotinho aqui Como ele derreteu Queimou ali Ó A gente troca ali Vai ficar tudo certo Então Como ele tem que ver E que eu acho que É mas E음�ṇa Para o meu